Música O importante a qual a gente vai para as ruas para dizer para a sociedade que nós temos direitos iguais Como é que é para você hoje participar da 27ª Parada do Orgulho LGBT? Para mim é muita felicidade, muito orgulho mesmo Porque a gente escolhe um dia para celebrar Mas que a gente tenha consciência de que a gente tem que celebrar E lutar todos os dias para que as pessoas entendam que a nossa existência Ela tem que acontecer, ela precisa viver Eu vejo que tem muita gente nova se assumindo Mas é muito importante também que elas aprendam sobre política E por que falar sobre política, Thiago? Eu acho que nos últimos 4 anos a gente viveu um momento Onde até quem não entendia de política Porque eu falo isso por mim Que eu era uma pessoa que não me interessava tanto Desde que a gente refletisse o quanto a gente precisa estar presente E entender de política todos os dias Olha, você é muito importante para a gente Fico muito feliz Obrigado pela oportunidade e boa parada Imagina, para nós